Alimento Diário Série E Então virá o fim Título do volume 3 Preparar o material para edificação Autor André Dong Título da semana 4 A caminho da cruz, da morte e da ressurreição Sábado Ler com oração Êxodo capítulo 23 versículo 19 parte A As primícias dos frutos da tua terra Trarás a casa do Senhor teu Deus A ressurreição de Jesus Falamos anteriormente sobre a morte e sepultamento do Senhor Mas ele não permaneceu na morte Graças a Deus No Evangelho de João vemos que no domingo Maria Madalena foi ao sepulcro de Jesus bem cedo E constatou que a pedra que tampava a entrada estava revolvida Ela então formou a Pedro e João sobre o acontecido Os dois discípulos que não tinham entendido as escrituras Segundo as quais era necessário ao Senhor morrer e ressuscitar dentre os mortos Correram até o lugar para conferir e viram os lançóis O próprio Senhor os advertira de que seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia Mateus 16, 21 Esse fato é mencionado em todos os evangelhos Mas somente nesse ponto começaram a entender o que o Senhor havia dito Há um trecho no Evangelho de João Que revela a reação dos discípulos depois disso Capítulo 20 versículo 10 E voltaram os discípulos outra vez para casa A atitude deles deveria ser de vigilância Mas ficaram apenas satisfeitos com a notícia da ressurreição A atitude de Maria, porém, foi diferente Porque permaneceu junto ao túmulo chorando Ela viu anjos E eles conversaram com ela Logo em seguida viu Jesus Versículo 14 diz Tendo dito isto Voltou-se para trás E viu Jesus em pé Mas não reconheceu que era Jesus Talvez ela não o tivesse reconhecido Porque seu corpo agora Era um corpo ressurreto, mudado Diferentemente do relato de Isaías Segundo o qual Seu aspecto era como raiz de uma terra seca, sem beleza Capítulo 53, 2 Perguntou-lhe Jesus Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela supondo ser ele o jardineiro Respondeu Senhor, se o tiraste Diz-me onde o puseste E eu o levarei Disse-lhe Jesus Maria Ela voltando-se lhe disse Em hebraico Rabone Que quer dizer mestre João capítulo 20, versículos 15 e 16 Agora ela o reconheceu pela voz Há uma grande lição aqui O Senhor estava no frescor da ressurreição E quem deveria provar esse frescor da ressurreição Era o Pai Ninguém poderia tocá-lo antes Versículo 17, parte A Lemos em Êxodo As primícias dos frutos da tua terra Trarás a casa do Senhor teu Deus Capítulo 23, 19, parte A Jesus ressurreto é aquele primeiro feixe da colheita sendo levado à casa do Senhor Nesse momento o Senhor subia para o Pai Para depois voltar e produzir a igreja A casa do Senhor na terra Vemos como foi importante o processo de morte e ressurreição Para produzir a igreja Em seguida o Senhor disse algo maravilhoso Mas vai ter com os meus irmãos Nós somos irmãos do Senhor E disse-lhes Subo para o meu Pai e vosso Pai Para meu Deus e vosso Deus João, capítulo 20, versículo 17, parte B A ressurreição de Cristo nos deu a vida de Deus Certamente temos de passar também pelo novo nascimento Mas o véu que impedia a passagem para o Santo dos Santos foi rasgado Aleluia O acesso ao Pai está livre Louvado seja o Senhor Agora Ele pode ser nosso Pai E nós, e nosso Senhor Jesus podemos ser irmãos Isso é maravilhoso Como pode chamar pecadores de irmãos? Contudo o Senhor não se envergonha de nós Hebreus, capítulo 2, versículos 10 e 11 Quando partimos o pão aos domingos O Senhor está junto de nós Liberando ao Pai louvores no meio da congregação Antes o partir do pão era dividido em duas sessões Na primeira louvávamos o Senhor Na segunda, após participar da ceia Dedicávamos o louvor ao Pai Os hinos escolhidos eram todos em direção ao Pai Por isso no inário de 500 hinos Os primeiros são de adoração ao Pai Concluindo sobre a ressurreição Vemos como esse passo foi de suma importância Para a edificação da igreja Na morte, nossos pecados, nosso velho homem E tudo mais que havia de negativo Foi devidamente resolvido Em ressurreição, Cristo liberou a vida de Deus Que estava em si Para que ao receber essa vida Nós nos tornássemos também filhos de Deus Esses muitos filhos de Deus Agora formam a igreja A casa do Deus vivo Coluna e base da verdade Jesus, nosso irmão mais velho Tornou-se cabeça da igreja Aleluia pela ressurreição do Senhor Pergunta de hoje Por que a ressurreição é tão importante no plano de Deus? Louvado seja o Senhor!